Carro B10 agora aqui na rua Santa Catarina, porque eu tô no bairro Floresta, tô na Dematê Veículos, que compra, vende, troca e financia as melhores ofertas em veículos pra você. Quer um grande negócio? Quer trocar de carro? Quer fazer a melhor negociação? Então é só vir pra cá, pra loja, porque aqui tem toda a equipe do Pedro, do Rudjairo, toda a turma esperando pra fazer a melhor negociação. Bom dia, Jairo. Bom dia, Fabinho. Tudo bem? Estamos aí novamente fazendo mais uma ação de vendas pro nosso público aí. Estamos à disposição das 8 da manhã até as 18 e 30 da tarde. Muito bem. Quer conferir as melhores ofertas? Então vem pra debater veículos. Olha só a primeira. Eu tenho pra você este vanagem trend. É 1.0, ele é completão 2014. 14. Tá impecável. Bem calçado de pneus. Financia 100% se você quiser. De 34,900 por 32,900. Eu disse 32,900. Agora, olha só este Ford Focus. É um sedã SE 2015. Câmbio automático bancos em couro. Único dono. Este também financia 100% de 57,900 por 55,900. É Dematê Veículos com ofertas incríveis pra você. É aqui na Rua Santa Catarina, no bairro Floresta. Quer trocar de carro? Não perde a oportunidade. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E entra em contato com a equipe de vendas do Dematê Veículos. Agora, olha só esta outra super oferta da Dematê Veículos. Esta Honda CRV LX Câmbio automático bancos em couro. 2013. Também financia 100% de 74,900 por 72,900. Para fechar as ofertas, nós preparamos pra você este Fiat Uno Mille Fire Econome. É um 2011. Também financia 100% de 14,900 por 12,900. E tem muito mais aqui no pátio da loja, Rudy. Com certeza. Venha até a gente que a gente vai tentar encaixar o melhor negócio pra você. Nós temos carro que você pode financiar em 60 vezes, 48, 36, 24. E também tem aquele negócio, o troco na troca. Se o cliente quer embolsar um valor e trocar de carro, a gente também tem mais essa alternativa. Muito bem! Quer trocar de carro e procura as melhores ofertas? Então, vem pra cá!